Se você aí procura por um editor de vídeos que seja simples, dinâmico e que ainda sim te permita fazer vídeos de qualidade, você tem que conhecer o filme, ora meu parceiro. Ele é um editor de vídeos super completo, que além de fazer o básico que todo editor de vídeos faz, ele tem inteligência artificial atrelada nas suas ferramentas. E rapaziada, na sua nova atualização chegaram 7 ferramentas incríveis que eu vou falar um negócio pra vocês. Uma delas até me deixou meio assustado do quanto que a inteligência artificial chegou pra revolucionar, véi. Então sem enrolação, vem comigo e segura as novidades. Beleza galera, tamo aqui dentro do Filmora e a primeira ferramenta que eu vou mostrar pra vocês é o rastreamento de plano. Cara, eu achei essa ferramenta sensacional, se liga só. Pra quem não sabe, o Filmora é super completo rapaziada, dentro dele ele tem o seu próprio estoque de mídia, ou seja, você encontra vídeos, imagens, músicas, efeitos sonoros, textos, tudo sem direito autoral, sem precisar sair do editor. Mas enfim, eu vou vir aqui em meus e em favoritos, porque aqui eu posso ver todos os vídeos, né? No caso é os vídeos, que eu achei interessante, mas eu não tenho que ficar procurando toda hora, né? Só clicar na estrelinha que ele vem pra cá. Então pra eu apresentar essa ferramenta da melhor forma possível pra vocês, eu vou utilizar esse videozinho aqui, ó. Videozinho simples, ó. Olha só, videozinho simples de uma câmera filmando uma placa que tá na frente de uma casa. Tá vendo? Não tem segredo. E agora, com o vídeo selecionado, eu vou ativar o rastreamento de plano, olha só. Cliquei em rastreamento de plano, depois eu clico aqui em avançado, e vocês percebem que agora apareceu um quadradinho aqui? Esse quadradinho aqui é o rastreamento de plano, ou seja, tudo que tiver dentro desse campo aqui, o efeito vai ser aplicado. Calma que vocês vão entender, peraí. No caso eu vou aplicar o efeito por cima desse desenho aqui da placa, dessa frase. Eu quero que pegue tudo que está dentro desse quadrado vermelho, olha só. O interessante é que aparece tipo uma lupa do lado pra gente ter mais precisão na hora de selecionar. Beleza, selecionei o campo que eu quero aplicar o efeito. Agora é só a gente clicar aqui no play. E ele vai começar a carregar, ó. Tá vendo que o vídeo tá rolando e mesmo assim ele ainda seleciona o campo? Show de bola, ele terminou de aplicar o efeito, agora se liga só. Vamos voltar aqui pro início. Quando a gente dá play, percebe que o campo que a gente colocou pra ele rastrear, ele vai acompanhando a placa até mesmo no ângulo que ela vai aparecendo na filmagem. Show de bola. Agora o que a gente pode fazer? A gente pode substituir esse campo que a gente colocou aqui por outro objeto. Agora vocês vão entender. Eu vou clicar aqui nessa ferramenta aqui de figuras geométricas e vou adicionar um retângulo aqui, ó. Se liga só. Vou colocar um retângulo aqui, ó. No caso ele tá branco, mas eu vou fazer o seguinte. Tá aqui, ó. Apareceu na timeline o retângulo, ó. Vou colocar pra ele aparecer durante o vídeo inteiro. Só que eu vou desabilitar aqui a visualização dele, porque, ó, com o retângulo selecionado, eu vou mudar a cor dele e vou colocar a mesma cor que tá aqui no fundo da placa, tá? Olha só. Beleza. Agora se liga só. Selecionando o vídeo e indo aqui na opção de rastreamento de plano, a gente vê que agora tem duas opções, precisão e elemento do link. Aqui na precisão, é bom você colocar em alto pra ficar bem preciso o efeito. E agora, elemento do link, a gente pode escolher qual elemento a gente quer substituir aquele campo que a gente colocou aqui. Ou seja, eu vou selecionar o retângulo. Tá vendo? Tá escrito aqui, ó, retângulo. Selecionei retângulo. E agora o retângulo vai acompanhar o mesmo movimento que a placa faz. Olha só que legal. Deixa eu dar um play. Olha só. Esse daqui é um efeito chamado Track Emotion, que é utilizado no After Effects. Nem no Premiere tem esse tipo de efeito, véi. E quando a gente seleciona o retângulo, a gente pode aumentar, ó, em escala, tanto na horizontal quanto vertical. E percebe que ele acompanha só o campo que a gente selecionou aqui. E acaba que eu acabei criando um efeito de limpar tudo que tava dentro da placa aqui, tá vendo? E pra o efeito ficar mais interessante ainda, eu vou adicionar mais outro elemento aqui. Se liga só. Vou vir aqui em adesivos. Tem uns adesivos aqui que eu deixei salvo aqui, tipo dessa carinha, que eu achei interessante. Olha só. Esse adesivo é simplesmente de uma carinha rindo. E eu quero que essa carinha fique dentro da placa também. Só que não tem como eu colocar a carinha dentro da placa, por causa que aqui no vídeo, eu linkei o retângulo. E não tem como a gente linkar outras coisas além do que já tá aqui. Então, pra isso, a gente vai ter que dar um Ctrl C e Ctrl V no vídeo. Vou arrastar aqui essa figura um pouco mais pra cima. E vou colocar outro vídeo aqui em cima. Tá vendo que o vídeo ficou em cima, ó? Tá vendo, ó? O que que eu vou fazer? Eu vou deixar o vídeo aqui, mas dessa vez, eu vou linkar o emoji que a gente colocou. No caso, esse daqui é o nome do emoji que tá aqui. Eu vou deixar ele pra aparecer durante o vídeo inteiro aqui. Então, no caso, agora o emoji, ó, acompanha a placa. Só que eu quero que o fundo ainda fique aquele fundo que eu coloquei. Aí, pra isso, é só eu tirar a visualização aqui do vídeo, porque por mais que o vídeo desapareça, o emoji ainda vai estar linkado a ele. É como se ele estivesse invisível. Então, agora, a gente fez um efeito como se tivesse uma placa com o emoji aparecendo. Óbvio, quando você for fazer, você vai fazer uma parada mais precisa, mais certinho aqui em cima, beleza? Viu só que legal, galera? Esse efeito aqui, ele é muito mais difícil de fazer em outros editores. Já aqui no Filmora, com poucos cliques, você já faz. Eu achei sensacional. A próxima ferramenta que eu vou mostrar pra vocês te permite é criar clips com várias câmeras ao mesmo tempo. Se liga só, esse daqui também é sensacional, véi. Vem comigo. E pra apresentar essa ferramenta da melhor forma possível pra vocês, eu coloquei essas duas gravações que eu fiz ao mesmo tempo, pra vocês pegarem a visão. Se liga só. Olha só, tem essa primeira gravação. Agora, com essas duas gravações simultâneas, eu posso escolher se eu quero aparecer pelo webcam. Sim, esse daqui é um webcam. Tá vendo? Aí, aqui eu falo a mesma coisa, ó. Essas duas gravações simultâneas, eu posso escolher se eu quero aparecer pelo webcam. Sim, esse daqui é um webcam. Tá vendo? Beleza, deu pra entender que são gravações simultâneas. E antes de eu mostrar essa ferramenta, vamos sincronizar primeiro? Até pra sincronizar é muito fácil, galera. A gente seleciona os dois vídeos, clica com o botão direito e vem aqui, ó. Sincronização automática. Você não precisa fazer nada na mão, não, cara. Clicou? Espera que o Filmora faz o trabalho pra você. É só sentar e relaxar. E olha só, rapaziada, sincronizou tudo lindo e maravilhoso. Se liga só, vou desabilitar o áudio desse primeiro vídeo aqui, ó. Agora com essas duas gravações simultâneas, pausei, vou ativar de novo e deixar só o do celular. Eu posso escolher se eu quero aparecer. Caraca, moleque! E beleza, fez a sincronização, vou só cortar aqui umas partes aqui pra deixar mais certinho aqui, tá? Apertando C a gente também pode cortar, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar os dois vídeos. Aperta com o botão direito e vem aqui, ó. Criar clipe de várias câmeras. Pode deixar do jeito que tá, só aperta OK. E show de bola, tá vendo que agora não tem os dois vídeos aqui? Eles foram vinculados um no outro e quando a gente clica em cima dele e vem aqui nesse ícone aqui em cima aqui, ó. Agora a gente vê que tem dois vídeos ao mesmo tempo e a gente pode escolher qual que vai aparecer em cada momento. No caso aqui, como tá selecionado esse vídeo, ó. Agora com essas duas gravações simultâneas, eu posso... Então se eu viesse aqui, cortasse essa parte e daqui pra frente eu selecionasse o vídeo do celular, ó. E ia acontecer o seguinte, ia começar com esse vídeo. Agora com essas duas gravações simultâneas, eu posso escolher se eu quero aparecer pelo webcam. Sim, isso daqui é um webcam. Só que é o seguinte, dei um CTRL Z aqui. Eu vou deixar pra começar primeiro com essa câmera, ó só. Agora com essas duas gravações simultâneas, eu posso escolher se eu quero aparecer pelo webcam. Sim, isso daqui é um webcam. E na hora que eu aponto pro celular, vou fazer o seguinte, vou apertar C pra cortar. Vou selecionar essa segunda parte. Só que dessa vez eu vou selecionar a câmera do celular pra mudar. Ó só, aí vai ficar assim, ó. Eu posso escolher se eu quero aparecer pelo webcam. Sim, isso daqui é um webcam. Ou se eu quero aparecer pela selfie do meu celular. Então, ó, selfie do celular. Aí, ó, tô apontando pra câmera. Vou cortar aqui. A partir daqui vai aparecer a da webcam, ó. Webcam, webcam. Aí, ó, vou apontar pro celular. Aperto C aqui pra cortar. Daqui pra frente vai ser o celular. Selfie do celular. Agora pra mostrar a finalização pra vocês, se liga. Escolher se eu quero aparecer pela webcam. Sim, isso daqui é um webcam. Ou se eu quero aparecer pela selfie do meu celular. Então, ó, selfie do celular. Webcam. Webcam. Selfie do celular. Cê é louco, mano? Eu achei essa ferramenta muito, muito legal. E essa ferramenta fica perfeita pra você que tem um podcast, por exemplo. Ou você mesmo que apresenta vídeos de educação ou algo parecido. E gosta de intercalar, mudar as câmeras. Pra manter as pessoas mais engajadas. Ter aquela quebra de padrão, né? Cê acha que eu não sei desse gatilho mental? Cara, pô, o pai aqui é profissional, vai. E a próxima ferramenta que eu vou apresentar, ela é perfeita pra você que gosta de mexer com animação, movimento de elementos dentro do editor. Se liga só, vem comigo. Beleza, como exemplo, eu vou pegar novamente esse emoji aqui, da carinha rindo, só pra apresentar a ferramenta pra vocês. Recentemente, o Filmora apresentou a possibilidade de poder animar elementos com keyframe agora. O que que é isso? O keyframe, ele te possibilita... Deixa eu colocar o emoji pra aparecer aqui do início. Diminuir um pouco a escala dele. O keyframe te possibilita fazer animações de movimentos com elementos. Por exemplo, suponhamos que eu quero que esse emoji no começo do vídeo comece aqui e no final do vídeo termine aqui. Vou diminuir um pouco mais aqui pra gente fazer uma animação mais rápida, beleza? Vamos lá. Então, pra isso, eu colocaria o emoji aqui no início. E como a gente vai fazer um movimento assim, ó, né? De cá pra cá, a gente vai fazer uma animação de posição. Então, eu vou colocar o emoji aqui. Venho aqui em posição e marco esse símbolo de cristal. Isso que é o keyframe. Quando eu marco aqui, ó, lembrando que a agulha da timeline tá bem no início, eu digo pro editor que eu quero que a animação comece exatamente aqui. E arrastando a agulha da timeline pro final, e quando a gente pega o emoji e arrasta aqui pro canto, eu tô dizendo que eu quero pro editor que no final dessa animação ele termine aqui. Então, ó, a gente animou o vídeo em posição, olha só. Começa aqui e termina aqui. Só que essa animação é muito amadora, muito dura, tá vendo? E o Filmora deu uma atenção no caramba aqui. Agora a gente pode fazer o seguinte. Depois de a gente fazer a animação e clicar com o botão direito em cima do elemento, a gente pode vir aqui agora, ó, mostrar a animação do 4-chave. Agora aparecem essas informações aqui, tá vendo? Vou até dar um zoom pra gente ver melhor. Com isso, o que a gente pode fazer? Clicando no início aqui, ó, no primeiro keyframe e vindo em curvas, e no final do keyframe e vindo em curvas de novo, a gente acaba fazendo a animação ficar mais suave, olha só. Ela começa um pouco devagar, fica rápido e termina devagar, tá vendo? Só que além disso, tem outra coisa muito interessante que eu quero apresentar pra vocês. Vamos tirar esses keyframes daqui, ó. Coloquei o keyframe no início, ó. Vou clicar com o botão direito e vou excluir o quadro-chave. Vem aqui no segundo e excluir o quadro-chave. Ou seja, eu tirei a animação. Agora, suponhamos que eu quero que a animação comece aqui. Olha só, vamos clicar aqui em posição. Eu quero que, quando estiver nessa parte do vídeo, o emoji esteja aqui. Lembrando, eu posso mexer na posição tanto aqui quanto aqui. É a mesma coisa, tá bom? Eu quero que ele comece aqui. E aqui no final, mais ou menos aqui, eu quero que ele termine aqui, entendeu? Então, com isso, a animação vai ficar assim, ó. Foi lá pra cima e foi lá pra baixo. A animação tá muito dura, a gente sabe que tem como a gente personalizar o movimento daquele jeito que eu acabei de mostrar pra vocês. Só que o intuito agora é mostrar essa parada aqui, olha só. Apertando com o botão direito, vindo aqui novamente e mostrar a animação, agora a gente também tem essa opção aqui, ó. Curva do caminho. Com isso, se a gente clicar aqui no emoji, a gente pode visualizar o caminho que a gente animou pra ele fazer. Então, quando a gente clica com o botão direito, em cima desses quadradinhos, vem tipo de quadro-chave e clica em curva, vem nesse outro segundo aqui também, ó. Tipo de quadro-chave, curva. E vem nesse último aqui também, ó. Tipo de quadro-chave e clica em curva. A gente também pode deixar o movimento mais... Como é que eu posso dizer? Mais curvado, olha só. Não fica aquela coisa tão dura, tipo indo reto, indo reto. E aí você pode personalizar, olha só. Deixa eu clicar aqui. Eu posso fazer que o movimento fique assim. Fique um pouco mais assim. Olha só. Olha só que legal. Opa. Clicando aqui. Deixa um pouco mais... Talvez assim. Vamos deixar assim, ó. Deu pra pegar a visão, rapaziada? A gente pode agora personalizar mais o caminho que o elemento segue. Quando a gente colocar, olha só. Tá vendo que fica agora um movimento bem mais bonitinho? Cara, isso daqui vai deixar a edição, o conteúdo de vocês, muito mais profissional. Muito mais dinâmico. Gostou? Já deixa o like aí, véi. Tamo junto. Essa próxima ferramenta que eu vou apresentar pra vocês, permite que vocês façam recortes dentro de um vídeo, onde vocês pegam algum elemento que esteja se movendo. Eu sei que ficou tipo um trava-língua isso que eu tô dizendo aqui, mas vamos pra prática que vocês vão entender. E cara, tem uma parada muito legal nessa ferramenta. Se liga só. Bom, vamos lá. Pra exemplificar da melhor forma possível, eu vou pegar o vídeo desse rapaz aqui, ó. Que tá dançando, tá vendo? Pega a visão. O cara tá aqui tranquilão, dançando. Eu acho que ele saiu do CLT, conseguiu criar um canal no YouTube e começou a monetizar, talvez, sei lá. Mas enfim, tá vendo? Ele tá dançando, né? Quando a gente clica no vídeo e vem aqui, ó, em recorte de retrato, a gente pode simplesmente recortar apenas o cara que tá dançando. Olha só que legal. Só que essa ferramenta aqui te permite, além de cortar, colocar alguns efeitos junto. Olha só. Olha só que legal. Coloca esse efeito. Ou esse efeito. Ou esse efeito. Só que o mais legal, ó, é que se eu duplicar... Dá um CTRL C e CTRL V aqui nesse vídeo aqui. Joga ele um pouco mais pra cima. Vou duplicar, ó. Se eu duplicar o vídeo, tem dois vídeos rolando ao mesmo tempo, só que os dois estão com máscara. Nesse daqui de baixo, eu vou desativar a máscara. A gente pode fazer esse tipo de efeito. Olha só que legal. A gente fez um recorte, mas a gente contornou o que a gente recortou com efeito especial, ó. Se você colocar esse efeito aqui, ó, o cara fica tranquilão lá, ó. Olha só que legal. Cara, eu achei muito da hora. E além disso, você também pode personalizar esse efeito que tá rolando aqui, ó. Olha o tanto de personalização que você pode mexer aqui, ó. Radiação, duração, pode trocar a cor também. Só o céu é o limite, meu amigo. O Filmora te permite utilizar a criatividade, véi, pra criar um conteúdo sinistramente sinistro. E aproveitando esse take bacana aqui desse rapaz feliz, eu quero mostrar pra vocês outra ferramenta legal, galera. Geração de BGM inteligente. Esse BGM significa Background Music, que é músicas de fundo. Quando a gente clica nela e clica em começar, a inteligência artificial do Filmora vai analisar a cena e tentar deduzir qual é o sentimento que essa cena quer transmitir no usuário que tá assistindo. E com base nisso, ela vai gerar uma música do mesmo gênero. Cara, muito bacana. Se liga só. Beleza, terminou de carregar. Tá vendo que aqui embaixo gerou uma música? Agora pega a visão. Fez uma gameplay que não ficou com a qualidade muito boa, gravou algum vlog onde ficou muito embaçado, tava sem luz. Essa ferramenta te permite melhorar a qualidade dos seus vídeos. Se liga só. Bom, como eu não tinha nenhum vídeo com a qualidade baixa, eu tive que pegar um vídeo antigo meu que eu gravei. E eu não quero que ninguém ria de mim, por favor. Esse é o vídeo. Mas pega a linha de raciocínio, rapaziada. Tá vendo que esse vídeo aqui não tava com qualidade muito boa, a iluminação não tava muito boa e tal. Agora se liga só. Clicando em cima do vídeo e vindo aqui em ferramentas de AI, deixa eu minimizar essas daqui. A gente pode clicar nesse daqui, ó. Aprimorador de vídeo. Quando a gente clica nele e clica em gerar, o Filmora vai começar a trabalhar em cima do seu vídeo pra melhorar a qualidade. Vamos esperar um pouquinho. Já já mostro o resultado pra vocês. Pera aí. Beleza, pessoal? O Filmora aplicou o efeito e olha só o resultado. O que vocês acharam? Eu achei muito bacana. Óbvio, o Filmora não vai fazer milagre dependendo do seu vídeo. Mas você pode ter certeza que ele vai deixar melhor do que tava antes. Olha só como é que tava antes. Antes tava assim, com granulado, um pouco mais embaçado. Parece que a imagem agora ficou mais nítida. Reduziu um pouco o granulado do vídeo e melhorou mais a qualidade. Mais uma vez, quero ver ninguém me zoando aí nos comentários não, hein? Pelo amor de Deus, velho. Galera, essa última ferramenta que eu quero mostrar pra vocês, ao mesmo tempo que eu achei ela super genial, eu fiquei um pouco assustado, velho. Se liga só. Peguei um trechinho aqui de um vídeo que já tá publicado aqui no canal. Presta só atenção. Há pouco tempo atrás, eu postei um vídeo aqui no canal, onde eu mostrei um canal que eu criei do zero e em um pouco mais de 30 dias bateu mais de 24 milhões de visualizações, mais de 100 mil inscritos e monetizei. Beleza, show de bola. Agora o Filmora te permite traduzir os seus vídeos pra outros idiomas, mas além disso, ele utiliza a inteligência artificial pra camuflar a sua boca e também mudar a dicção pra outros idiomas. Se liga só que vocês vão entender agorinha. Clica no seu vídeo, aperta com o botão direito e vai em tradução por AI. Você escolhe o idioma de origem, no caso a gente é português. O idioma de destino, vou colocar em inglês. Só que agora tem essa opção aqui, meu parceiro, sincronização labial. Clica nela e aperta em traduzir. E agora é só esperar a mágica acontecer, velho. E já adiantando, o que vai pegar aqui? A inteligência artificial do Filmora vai pegar a sua voz, vai clonar, vai traduzir ela pra outro idioma e em cima da sua boca, ele vai aplicar um efeito de deepfake. Ele vai clonar a sua boca, mas vai mudar a dicção pra outro idioma também. Pega a sua visão, velho. Beleza, galera. O Filmora traduziu. Agora se liga só como é que ficou o resultado. Cara, eu achei essa ferramenta simplesmente sensacional. Óbvio, não tá 100% perfeita ainda, como a gente viu lá na opção ainda tá em fase beta, mas mesmo assim foi muito mais que um meio caminho andado. Imagina só você pegar os seus vídeos e poder renderizar ele em outros idiomas além do que você já publica. Imagina você que faz um review e você quer fazer um review de algum produto pra vender pra um público de fora. Você não sabe falar inglês, mas mesmo assim você pode aparecer, utilizar essa ferramenta ao seu favor e poder vender pra galera de fora do Brasil. Eu acho incrível como o Filmora se esforça pra deixar o editor de vídeos dele cada vez mais completo pra facilitar a vida de quem cria conteúdo, cara. Eu acho sensacional. E se você quiser conhecer essas ferramentas e várias outras que o Filmora tem a oferecer de perto, você pode baixar ele de forma gratuita no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas já adiantando logo, muitos me perguntam Alex, tem como eu renderizar o vídeo sem marca d'água na versão gratuita do Filmora? E eu digo que não. Pra isso, você tem que adquirir a sua versão paga. Eu quero até passar um conselho logo pra vocês. Se você tem condição de dar um passo a mais e investir em uma ferramenta pro seu trabalho, pra sua empresa, que eu espero que você leve o seu canal como seu trabalho e sua empresa, não tenha medo de investir. Porque, cara, se você tiver medo de investir no seu trabalho, porque outras pessoas teriam que investir o tempo delas assistindo o seu vídeo, teriam que investir o dinheiro delas comprando o seu produto ou o seu serviço. Se você não tiver essa mentalidade, você nunca vai prosperar, cara. Galera, vocês não têm noção do quanto que eu invisto todo santo mês em equipamento novo, em ferramenta nova, em livros, em cursos, tudo isso pra melhorar a qualidade do meu conteúdo pra vocês. Consequentemente, assim, eu faturo mais e eu tenho muito mais retorno. Então, pega essa visão. E pra você aí que chegou até aqui e tem vontade de ganhar dinheiro com o YouTube, eu te convido a vir fazer parte do meu treinamento 100% gratuito. Nele eu te mostro uma metodologia sensacional que eu segui pra faturar os meus primeiros 10 mil reais com o YouTube. Pra pegar o seu acesso é muito simples, muito fácil. Vou deixar meu WhatsApp fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Só clicar, me chamar, espera um pouquinho, porque tem bastante gente que chega todo santo dia, mas eu respondo, tá? Que eu mando o seu acesso. Show de bola? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo Vidiones, viu? Fui! Beijão, galera. É nóis!